Cara, será que ele percebeu que o pneu ali tá furado? Tá na roda, meu filho. Vai capotar essa porra toda. Falar pra ele. Pneu? Não é. Então ele já sabe. Então o azar é dele, né? Azar é dele. Vai embora. Bem-vindos a canoinhas, papai. Canoinhas agora deu uma... Porra, agora deu uma melhorada na temperatura. Passei frio demais, pesado. Senti frio pra caramba, papai. Não tem, mano. O que que deu aqui na minha câmera? Tá funcionando? Não tá? Acabei de encontrar com o meu amigo Laércio ali. Laércio, desculpa. Veio de Curitiba. Vai rodar um pedaço comigo. Me doou um tanque de gasolina. Quero agradecer demais aí. Obrigado, querido. Tá? Não tem nem o que falar. Ajuda demais a gente, hein? Vamos pra estrada. Gente, resumo da ópera. O Laércio veio encontrar comigo. Pá, bom demais, cara. Quem tiver aí, que estiver assistindo o vídeo, também quiser encontrar na viagem aí, cara. Parte pra cima. Cara, não tá sendo um dia fácil pra mim. Eu não sei o que eu tenho. Eu tô passando mal pra caralho. Eu tô... Tem uma semana... Uma semana não. Tem uns três dias que comecei a tossir em Chapecó e... Me parece que é uma gripe. Eu fiz o teste Covid, deu negativo. Então, só por isso que eu resolvi pegar estrada, que eu não, né? Os testes não deu positivo. Não sei o que é, mas tô vencendo. Falta 391 quilômetros até Cotia, na casa do Alex. Alex Jacópolos, meu irmãozão. Meu sócio, meu irmão. Também nosso companheiro aí do Moto Auto Custom. Então, eu vou pousar lá hoje, vou dormir, né? E depois vou pra Jundiaí amanhã, encontrar o pessoal pra fazer a buzina molhada. Sábado tem um eventinho em Jundiaí. E domingo eu meto pé pra Minas Gerais. Beleza? Vamos, vamos. Quando eu tô conseguindo falar, tô tossindo demais. Eu começo a falar, dou vontade de tossir. Então, eu vou pedir perdão pra vocês aí. Vai ter pouco vídeo. Vou andar com o Laércio aí. Show! Mete o pé, papai. Vamos juntos. Mais um radarzinho, radarzinho não, pedaginho e radar. Tem um milhão, né? Com certeza. Estamos a 339 quilômetros de Cotia. Será que vamos pra Jundiaí hoje? Meio tarde, eu acho, hein? Mas pode ser também. Quem que é aquele ali? Aquele ali eu não conheço, não. Você para sempre no lugar dos caminhões, não é? Tem barato, não? Não, eu paro qualquer um. Nem olho. Eu paro no primeiro com a ponta do bico. Caminhão é mais lento. Tem que pagar dos eixos tudo. Contorno ali é muito ruim, é muito movimento ali. Ali demora a liberar, né, cara? Cara, ali é pera. O cara vai, mas até liberar o bagulho, não tem. É, piazada, o som de recamos de sã, anoitecemos na estrada, né? Não tem nada de sã. Sã foi embora. Cara, o que você faz quando você anoitece na estrada, americano? Cara, toca a ficha, fazer o quê? Tem que chegar. Não tem o que fazer. O negócio é ficar de boa. Redobrar a tensão. Essa aqui tá de boa, duplicada, né? Chegando em São Paulo. Não falta 100 km. Mas vamos ver. Bah, espirração tá brava, hein, americano? Ah, vamos que vamos. Vamos chegar. Hoje tá um dia difícil. Ah, vamos chegar lá. Vamos vencer. Vamos lá, piazada. Estou nos últimos 47 km. Já caiu chuvinha. Já tá dando pra chegar. É a porra nenhuma. Essa viseira toda molhada de chuva. E aí você entra naquela sensação dos 47 km pra durar pra sempre, né? É isso aí, cara. Tem que manter a calma e continuar. Tem que deixar aberta a viseira. Vai atrapalhar o áudio pra vocês aí. Mas posso fazer nada. Talvez vocês nem escutam o que eu tô falando. Mas... Cara, tô no limite, do limite, do limite, do limite. Não tem condição mais. Tenho vontade de parar a moto e sentar no meio fio e ficar de boa. Mas não dá. Tem que chegar. Falta pouco. Tá na perseverança. E vamos pra frente. Não parou de chover, pelo menos. Vê se dá pra fechar a viseira. Vê se melhora. Levantar um pouquinho que a água sai. Ah, caminhão. Vai se foder, porra. Na hora que eu boto embalo na motoca, papai. Tá de sacanagem, papai. Não tem. Vamos pra frente. E aí, piazada. Agora fodeu, hein. Deixa chover. Meu Deus do céu. Tô enxergando um palmo na frente do nariz. Viseira aberta. Se eu fechar a viseira, aí que eu não enxergo bosta nenhuma mesmo. Não sei nem como é que essa câmera tá funcionando na chuva. Ei, papai. Só faltava essa. Vamos que vamos, americano. Vamos que vamos, papai. O negócio é endurecer o queixo e ir embora, meu filho. Só falta... 36 quilômetros agora. Graças a Deus. Puta que o pariu. Não aguento mais. Tá louco. Fala. Boa, tá foda, hein. Fala, gurizada. Bom dia. Vem, café. Parece que, ó. E aí, café? Aqui, ó. Dá a mão. Dá a mão, cara. Ó. Ó. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Vai buscar. É isso aí, né? Mais um dia. Começando. Garganta tá ruim pra caramba. E vamos pra frente. A cachorrada tá louca aqui, ó. Tô aqui na casa do Alex. Tô editando uns vídeos aqui já. Vou colocar. E é isso aí. Vamos seguir. Isso aí, então, né, pesado. Chegamos aí. Vamos sair agora. Já desceu o Alex aí pela hospitalidade. E vamos tocar a ficha. Antes que chova. E vai chover. Eu acho. Vamos ver. Bora. Bem-vindo a São Paulo, americano. Indo em direção a Jundiork, que agora passei a noite em Cotia. Resolvi uns negócios do Moto Auto Custom com o Alex. E vamos que vamos, né? Bora sentido Cotia nesse trânsito maravilhoso de Sampa. Mas hoje tá até bom, pra falar a verdade. Vou pegar o Rodoanel ali daqui a pouquinho. Daqui a 3.8 km. Saída 20. Tem que ficar ligado. Tem que saber usar o Waze. Ontem foi uma chegada tumultuada. Vocês viram nos vídeos aí. Mas é isso, né, papai? Não tem o que fazer, né? Quem tá na chuva é pra se molhar, papai. É ou não é? É claro que é, né, meu filho? Não tem o que fazer. Deixa o pau quebrar. Então, beleza. Daqui a pouco eu volto aí de Jundiork. Se tudo é certo. Bora. Não sabemos se isso é problema. São Paulo sem corredor. Não é São Paulo, né? Chegando aqui em Jundiaí, cara, tá um garrafamento brutal, papai. Mas, pelo menos, tem duas coisas. Não tem chuva e não tem frio. Porque me perdoa quem mora no sul. Mas é uma moça. Frio com chuva, velho. Ó, frio já é ruim. Frio com chuva é pior ainda, papai. O negócio é foda. Não tem o que fazer. E vamo que vamo, né? Setentinha no corredor. Será que vai? Se fechar, fodeu, hein? Só toma o capote. Mais nada. Mas não vou tomar mais nada. Já tô velho já. Ó. Vamo que vamo, meu pai. Tamo junto. Tamo junto, Flavio e Los Contes. Tá achando que eu só sei que ando de... Como é que chama ali? L-Tage no corredor. Nós andamos de túnel, papai. Quero nem saber quem pintou a zina barata, meu filho. Quero ver a bichinha brilhar. Ei, papai. Vai que vai, túnel, véia. Ei, vamo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.